Eu sabia que você estava lutando antes desse ano, eu acho que foi em agosto, mas isso não veio juntar, então eu estou curioso se isso foi difícil, frustrante, como foi isso para você? Você ia lutar em agosto, não aconteceu, foi frustrante, como foi para você? Foi muito triste, estava muito preparada, acho que já tinha duas semanas para a luta acontecer, infelizmente a Marina Moro se machucou, mas seria uma das melhores lutas minha e vamos fazer ela agora. Sim, estava frustrante, estava como duas semanas antes da luta, a Marina se machucou, foi uma ótima luta para mim, mas está acontecendo agora que estou lutando. A mudança do oponente, a mudança da venda primeiro, eu acho que lutar em Fight Island em vez de Las Vegas, isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim, não tem diferença, o que muda? E mudar de local, ia lutar em Vegas, agora vai lutar aqui na ilha, faz alguma diferença ou não? Eu acho que a ilha agora teve uma mudança que a gente ficou duas semanas nessa confusão de pandemia, né, que a gente teve que ficar dois dias em Londres, fazendo treinos sozinho no quarto, essa diferença de distância, de quantidade de tempo, eu acho que afeta muito o lutador, até mesmo a quantidade de horas de fuso, porque eu estou fazendo o fuso do Brasil, acaba que vai dormindo picado, né, não consegue dormir um sono inteiro. E sobre o adversário, o que você acha melhor, pior, não faz diferença. Cara, a Jillian é uma lutadora completa, mas ela se movimenta muito bem dentro do octógono, quando a gente impõe ganhando o centro do octógono, mas é uma lutadora que é dependente do chão, com um chão muito justo, com um chão que ela vai ganhando aos poucas posições, mas eu estou bem preparada, bem treinada para qualquer área que essa luta acontecer, eu vou fazer meu melhor lá em cima. Ela é uma luta completa, ela é uma pessoa que te permite tomar o centro do octogono, mas ela está boa na terra, ela lentamente, mas certamente, ganha posicionamento na terra, mas é algo que nós estamos preparados para. É uma coisa legal para mim, eu me pergunto qual é o objetivo aqui. Obviamente, para ganhar, mas eu acho que a sua carreira teve um monte de momentum, e depois uma setback, e agora há esse tempo, e esse tipo de coisa, então, tem uma sensação para começar esse momento aqui nessa luta? Você, a sua carreira estava num momento muito bom, subindo e tal, aí você teve algumas coisas que aconteceram, você acha que agora é o recomeço de você recomeçar essa onda boa na carreira? É, o início da minha carreira foi nos 52 quilos, por conta, na época do UFC não tinha a categoria de 57, então eu escolhi para 52. Começou a afetar muito a minha saúde, não teve como dar continuidade nas 52 quilos. Então, agora, realmente, a minha categoria de origem é 57, e eu vou me manter, e aqui que a gente vai subir, e realmente vamos embalar muitas vitórias. Sim, eu comecei em 1.15 ou 1.25. Foi difícil para mim fazer o peso, é algo que realmente me afetou, mas, infelizmente, agora eu posso lutar com o peso que eu deveria lutar, e é muito melhor para mim e para minha performance. A Jillian recebeu sua velha preta no jiu-jitsu, eu acho, antes desse mês. Você está esperando que ela possa tentar mostrar isso mais no octagon agora? Ela pegou a faixa preta de jiu-jitsu agora, recentemente, acho que ela vai querer mostrar isso na luta. Com certeza, eu acho que todas as lutas ela já mostra um jiu-jitsu bem afiado, bem completo. Mas eu só treino com faixa preta de jiu-jitsu, então isso não... Acredito que não faça uma diferença muito grande. E... é isso. Sim, ela mostra, sabe, muito bom, habilitação e completa de jiu-jitsu em cada luta, mas, sabe, eu treino com black belts todos os dias, então não vai fazer diferença. E aí 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 E aí